O nosso grande Mestre, o Senhor Jesus, é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso único bom pastor e o nosso tudo. Todas as palavras e promessas do Senhor para as nossas vidas merecem a nossa absoluta e total confiança. No lindo Salmo 23, além de observarmos palavras maravilhosas, também podemos encontrar diversas e extraordinárias promessas para as nossas vidas. Hoje, por meio do lindíssimo Salmo 23, eu convido você, com toda a sua fé e confiança, ao orar comigo agora e tomar posse imediatamente para toda a sua vida, espírito e família, de todas as bênçãos e das lindas e maravilhosas promessas do nosso amado Deus, que estão no mais que abençoado. Salmo 23. Vamos orar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo, enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Livro de Salmos, capítulo 23. Gratidão, meu Deus querido, pela Sua gloriosa presença, divinas bênçãos e cuidados em toda a minha vida e família. Gratidão, meu Pai amado, pelo Senhor, com todo amor e fidelidade, nunca deixar faltar nada para nós. Nós te agradecemos, meu Pai eterno, por não faltar saúde para todo o nosso corpo, vida e espírito, por não nos faltar trabalho e maneiras dignas, abundantes e honestas de nos sustentarmos e pagarmos as nossas contas. Pela nossa fé, amor e fiel comunhão com o Senhor. Pela Sua força, poder, proteção, perdão e fidelidade com todos nós. Pela nossa vida financeira, abundante. Por jamais nos faltar o pão de cada dia e o dinheiro e os recursos materiais, para que possamos ter uma vida digna e sempre longe da pobreza, da miséria, das necessidades e das humilhações. Nós te agradecemos ainda, meu Deus amado, pelo Senhor nos livrar dos perigos do mundo, das armadilhas do mal, das pessoas ruins e malvadas, e de todos os inimigos e obras malignas. Gratidão eterna, meu grande, poderoso e amado Bom Pastor, pela grande paz, amor, união e harmonia na nossa casa, no casamento, na vida de todos os nossos filhos, filhas e netos, na nossa família e, principalmente, meu Deus Todo-Poderoso. Muita, muita gratidão, meu Pai amado, pelo Senhor jamais deixar faltar, nas nossas vidas, o Seu perdão, o Seu amor, a Sua direção, a Sua justiça, a Sua providência, a Sua salvação e a nossa gloriosa vida eterna, ao lado da tremenda e maravilhosa Santíssima Trindade. Aleluia e glórias a Deus! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia e glórias a Deus! Ao nosso grande e amado Pai Eterno, o nosso único, fiel e bom pastor, sejam dados hoje e eternamente todo o nosso louvor, glórias, todas as honras, o nosso maior reconhecimento e todo o nosso sincero amor e adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém.